É fácil de ver, um paraíso É tão difícil olhar, o sexto sentido Correndo atrás da sua própria história Cada passo que é mudado pela sua trajetória Se eles acham que é o final da história Eu vou viver pra ver vocês na minha bota Quem é que me ligou? Quem é? Quem é? Que me chamou? Quem é? Quem é? Eu não sei mais que sem você pra onde eu vou Baby eu já entendi, eu não caio no seu show Com dose extra de massa Essa mina vai pra casa E ela senta, senta, senta bem devagar Com dose extra de isso Essa mina só quer E ela molha, molha, molha bem devagar Quando aparece, eu me acabo Ela vem jogando o rabo Ela parece mexer com a visão Ela me mata, me joga num mundo de ilusão E ela senta, senta, senta bem devagar E ela molha, molha, molha bem devagar E ela senta, senta, senta bem devagar E ela molha, molha, molha bem devagar Quem é que me ligou? Quem é que me chamou? Quem é que me ligou? Quem é, quem é, quem é, quem é que me chamou? Com dose extra de massa, essa mina vai pra casa E ela senta, senta, senta bem devagar E ela senta, senta, quando aparece eu me acabo